A chuva em Caraguatatuba afastou os turistas da praia. A opção foi aproveitar a culinária local. O Festival do Mexilhão apresentou pratos feitos com fruto do mar. Vento, mar agitado. Essa cor acinzentada não combina com praia. Sábado de chuva em Caraguatatuba. O colorido veio dos pratos. O protagonista é esse aí, o Mexilhão. Carne saborosa, uma pérola da culinária litorânea. Tem então um festival de pratos. Macarrão, vinagrete, estrogonofe, cuscuz. Lambi-lambi é o nome do prato que leva também arroz. Tudo para celebrar a cultura de Mexilhão logo ali, a alguns quilômetros da praia de Massaguaçu. Há duas décadas, 13 famílias produzem todos os anos 30 toneladas de marisco. A produção de Mexilhão existe em todo o litoral norte de São Paulo. Ela é comum nas regiões sul e sudeste do país por causa da temperatura da água, que é mais fria. Varia entre 20 e 24 graus. Gianni veio da Itália para o Brasil de férias. Gostou tanto que ficou de vez. Isso já faz 20 anos. O fotógrafo come com uma vontade. Eu adoro muito. É um jeito para matar a saudade também da Itália. Eu como um atrás do outro. Comida boa e música. Quem é que vai ligar para a chuva? O festival termina amanhã. Os pratos custam em média 12 reais.